Fala galera, Renato na Alia! Beleza, sejam bem-vindos a mais um vídeo Hoje, mano, vocês já viram no título que carro que é? Vocês já viram no título que carro que é? Vocês já viram na Thumb? É o que vocês viram mesmo, mas ó, continua aqui no vídeo, calma aí Hoje, mano, vem na emoção junto comigo Hoje, galera, aqui atrás de mim está o carro novo do meu pai Eu comprei esse carro pra ele Ele não tem ideia de que carro que é Ninguém sabe esse carro, os únicos que sabem desse carro é eu O Rossi, o Bruno e o Murilo É só nós que sabem dos carros E, mano, aqui está o novo presente do meu pai Eu sei que vocês já viram na Thumb, mas calma Aqui está o novo presente do meu pai Tá, mano, eu vou mostrar agora Mostra, tira Vou mostrar agora no vídeo, mano Não, eu vou deixar o total, mano Galera, nossa, não tem muito o que falar, tá ligado? Só realização Eu já voltei que é pra falar, mano, mas... Pai, tem melhores demais Meu pai, eu ainda não entreguei o carro pra ele Ele não sabe que ele ganhou esse carro ainda Mas eu vou mostrar agora pra vocês inscritos Não, mano, sem mais enrolação, mano Em 3, 2, 1 Esse é o carro novo do meu pai Vai, rola! Você é louco, mano? Do Camaro V8 Vermelho, mano do céu! Galera, eu comprei um Camaro vermelho Um Camaro raro, tá ligado? Essa cor aqui, mano, é raríssima de encontrar Um Camaro igual ao que eu tinha Idêntico ao que eu tinha, tá ligado? A mesma coisa, só que uma cor diferente Vermelho pro meu pai, mano Bom, galera, agora eu vou mostrar o carro pra vocês Eu vou explicar tudo o que aconteceu Como foi a negociação de Camaro Por que eu comprei o Camaro pro meu pai É o seguinte Eu queria todo mundo pedir pra mim Dar uma caminhonete pro meu pai, tá ligado? E isso aqui eu sabia, mano Que é o sonho do meu pai É uma caminhonete Ó, vou... Antes de tudo, mano Antes de tudo, mesmo A gente saiu o Rostro, tá ligado? Pra mim junto Que, pô, o Rostro vendeu minhas motos Vendeu a minha I8 pra mim E agora tá participando De uma grande realização De um sonho meu, tá ligado? Uma coisa é você comprar um carro pra você, tá ligado? Uma coisa é você comprar um carro, mano Pro seu pai, tá ligado? Apresentando É, apresentão, apresentão Lembrando que nesse momento Nesse exato momento Ele não sabe de nada Ninguém sabe de nada Nós veio aqui, né? O carro tá escondido, tá ligado? Tá escondido aqui na casa da mãe do Renan Que é um amigo nosso lá E daqui a pouco Eu vou lá buscar meu pai Pra fazer a grande entrega Daqui a pouquinho Então vamos lá, mano Vamos, vamos, vamos Vamos começar Eu sei que o sonho do meu pai É uma... É uma caminhonete Cara, ele falou pra mim Que ele queria dar uma pageira Só que eu falei Eu queria dar uma nave E eu pensei Que nave eu poderia dar pra ele? Mano, a melhor nave Que eu conheço na vida E eu já tive Custo versus benefício É o Camaro É fora que te aguentou, né? Não, não, não Vou falar por quê? Camaro Por que é o Camaro, galera? Esse aqui que vocês estão vendo aqui, mano É um verdadeiro tanque de guerra Primeiro Ele é bonito Ele é lindo Mano, eu prefiro ele com as faixas, né? Mas daí quem vai ter que querer ser meu pai É A gente tenta deixar ele mais original possível pro meu pai Mas assim Isso aqui que vocês estão vendo É um tanque de guerra, mano Eu falo isso porque eu já tive um E é um V8 Aqui, já, mano V8 Tração traseira É um baita esportivão Qual que anda pra caramba É um carro bonito Onde vai, chama atenção Então assim É o super esportivo Mais barato Não, mas é barato Pai dos outros Ele tem um custo bom Ele não dá manutenção Isso que eu tive, tá ligado? Ele não dá manutenção Ele não vive na oficina Não é um carro É um carro que você só troca óleo E abastece E troca pneu E anda Mais nada Isso eu falo que eu tive um E rodei pra caramba E, mano Escolhi o Camaro por causa disso É um custo e benefício Eu sei que esse carro aqui Meu pai vai andar É um carro que vai dar sábado e domingão Meu pai vai lá na casa dos amigos dele Tomar uma, tá ligado? Mostrar pros amigos Que agora ele tá de Camaro Tá ligado? E se um dia ele quiser vender E comprar pra gira da cadeira Ele vende esse carro E ainda sobra aí por baixo Uns 40 mil pra ele Se ele quiser vender, mano Eu vou entender totalmente o lado dele Tá ligado? Pai, pode vender o carro se você quiser Mas, mano Curte antes Ou ele vai ficar com o carro Eu não sei Cara, eu acho que ele vai ficar Porque assim Depois a gente deu esse tapa No carro Daqui esse polimento Daqui a personalização Onde que chega Todo mundo Acha o carro bonito Ah não Mas o carro é bonito Então eu vou mostrar aqui pra vocês, galera Tem esse Camaro aqui Que é o Camaro mais bonito Na minha opinião Que é o Camaro 2012 2011 a 2013 Que é o do filme Transformers, mano Tem essa frente aqui, ó Toda em Black Piano, mano Pode ir A coisa mais linda O Rossi Meio que fez essa pintura Que pra mim fica muito bonito Ele não tem as faixas Mas é só colocar pra mim Eu acho ele mais bonito Que as faixas Mas a gente tentou deixar o original Tem também aqui, galera Essa roda Mano, eu acho essa roda muito bonita Ó Aqui vai dar pra ver melhor Eu acho essa roda aqui muito bonita Tipo A do 2013 Que é da minha Eu já não gostava tanto Mas essa aqui Eu acho muito bonita Eu prefiro essa Do que aquela Do meu Camaro antigo É... Eles tem todos os detalhes Chromo Delet Então aqui que era cromado, mano Tem o Chromo Delet Fica tudo Black Piano O que mais? Esse detalhezinho também No retrovisor ficou chique E, mano É uns bagulho também Que se ele quiser mudar Botar vermelho Ele coloca Tem... Aqui era cromado também, mano Aqui era cromado Ele fez todo o Chromo Delet Pro carro ficar, tipo Vermelhão Equipo, cara A gente deu Não só a nave, meu pai É uma nave bem cuidada Novinha E cheia de detalhezinho Da hora Mas se ele quiser trocar Esse aqui, mano Tipo, é trintão no Mercado do Livre Sei lá quanto que é Cara, é baratinho, por exemplo Isso aqui, ó É adesivo Se ele quiser tirar Ele tira, entendeu? Então o carro tá, ó Tá sem... Realmente sem faixa nenhuma, ó Você pode ver, mano Ó, olha a pintura do carro, galera É zero Eu dei um carro zero pro meu pai Um escapezão Magnafro Só esse escape aqui Eu tinha ouvido falar Que é uns 30 mil reais Tá desse Nike mesmo Com dólar que subiu Então, olha que ficou mais caro, mano Mano Uns 30 mil reais esse escape aqui Então, ó Magnaflow Já vem Vem com o sol Já animal V8 Quatro pneus zero, né, mano Ó Pneu na frente Meu pai gosta muito disso aí, então, mano Pneu zero na frente Pneu zero atrás Uma interna também, galera Incrivelmente nova Nunca vi, tá ligado? É, mano Cê é louco Lembrando, galera Não é um carro do ano Não é um carro de 2020 Se não me engano É um carro de 2012, né? 2012, 2012 É Porque eu acho esse Camaro Mais bonito de todos, tá ligado? Eu, particularmente Já tive um desse Não é um carro do ano E pelo ano É um dos Camaro mais zero Que eu já vi, né, vi Vamos parar, né? Mano, vamos lá Olha isso, mano Cara, mano O carro tá cheirando Se a galera pudesse sentir o cheiro do carro Não, o cheiro de novo, tá ligado? Deixa no vídeo aqui Se você gostou do carro novo Deu pai, mano Vai deixando o like Tamo junto, valeu nóis E lembra Amanhã tem a grande entrega do carro Falou e fui No, 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 no E aí